E aí meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, é muito importante vocês já deixar sua curtidinha aqui, ativar o sininho de notificação também pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber. Seja muito bem-vindo, se você tá chegando agora, é uma honra pra ter vocês aqui também. Bem, e bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje eu vou dar uma ajeitada aqui em casa, é domingo. Tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar. Minha boca aqui, gente, eu tava com a imunidade muito baixa, e aí minha boca ela ficou toda machucada. Toda vez que a minha imunidade baixa, a minha boca ela sai uns machucadinho, mas já tá secando, então ignorem, tá bom? E eu vou fazer algumas coisinhas aqui em casa, vou fazer um bolinho de cenoura, vou guardar a minha cesta do serviço que chegou, vou mostrar pra vocês tudo que vem nela, tá bom? E espero muito que vocês gostem do vídeo, então bora lá acompanhar esse dia comigo. Deixa eu mostrar pra vocês, essa cesta aqui é a que eu ganho do meu serviço. Então assim, teve um outro vídeo no canal, já tem acho que quase um ano atrás, que eu postei pra vocês que eu ganho essa cesta e tal, e eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Então por isso que eu não gravo, gente, vídeo de comprinhas aqui pra casa, porque normalmente o grosso mesmo eu já recebo. E às vezes quando eu mostro pra vocês os picadinhos, é o que eu compro no mercado, que é mistura, que é outras coisas, verduras, legumes, então o grosso mesmo vem aqui. Eu vou tirar tudo daqui e vou colocar em cima da mesa, pra mostrar pra vocês normalmente o que vem, tá bom? Então eu coloquei tudo aqui em cima pra mostrar pra vocês o que veio na minha cesta, tá? Bastante coisa mudou esse mês, veio uma cesta bem diferente, mas normalmente é as vezes que vem, tá bom? Veio leite em pó, um saquinho de leite em pó, veio achocolatado, antes ele vinha naqueles potinhos de Nescau normal, agora veio assim, que achocolatado, veio sardinha enlatada, veio uma gelatina de uva, aí aqui veio esse pó de café, café aqui a vaco, caboclo, o da outra cesta vinha outra marca, que é uma marca melhor, essa marca aqui eu não conheço. Veio um pacote de sal, veio dois pacotes de açúcar, veio um pacote de macarrão, daqueles retinho, e um pacote de macarrão parafuso. Aí veio uma bolacha de sal, da Balduco, veio duas latas de óleo, dois vidrinhos de óleo, vem, gente, dois pacotes de arroz, vem uma bolacha da Bisconde de doce, e esse é o wafer, de chocolate, que veio também. E veio duas, é, dois extratos de tomate, dois molhos de tomate. Então, normalmente, é o que vem na minha cesta. E tava esquecendo também, dois pacotes de feijão. Esse feijão, acho que ele é o feijão fraldinha, sei lá como é que fala, gente. E esse é o feijão namorado. Então veio esse, é normalmente o que vem na minha cesta, tá? Mas, enfim, isso daqui me ajuda muito, porque aqui em casa é só eu e meu irmão, né? Então, só mora nós dois. Então, normalmente, é o que dá. E às vezes, gente, eu até, a maioria das vezes, eu até dou pra minha sogra. Esse mês mesmo, eu dei um pacote de arroz pra ela fechado, e uma lata de óleo. Aqui em casa, o que a gente mais consome é macarrão, açúcar, molho de tomate, e café, que é o que a gente toma bastante. E eu dei pra minha sogra também um desse daqui, de leite em pó. E isso é o que vem na minha cesta, gente. Todo mês eu recebo essa cesta em casa. E receber, gente, essa cesta me ajuda muito, porque, na verdade, a gente não precisa comprar o grosso, porque arroz nunca acaba, feijão nunca acaba. O que eu tenho que comprar aqui em casa, normalmente, que a gente usa bastante quando acaba, é açúcar, macarrão e só. Acho que é só o que a gente compra aqui quando acaba. Agora, óleo, arroz, feijão, sal. São coisas que duram bastante. Então, por isso que eu nunca gravei vídeo de comprinhas pra vocês, compras no mercado, compras do mês, porque não necessariamente eu faço, gente. É bem difícil eu precisar comprar alguma coisa assim, e em grande quantidade. Então, por isso que eu nunca gravei pra vocês. Mas isso aqui que eu recebo me ajuda bastante, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por receber da minha empresa essa cesta, que é o que a gente consome durante o mês, né? Então, é isso, gente. Eu vou guardar, vou organizar tudo ali no armário. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Meu armário, gente, ele já tá muito pequeno. Eu preciso arrumar um outro espaço pra pôr essas coisas, porque eu acabo tendo que mutuar uma coisa em cima da outra. E na hora de pegar, é um ó. Mas, enfim, enquanto a gente não arruma o lugar pra guardar, vou continuar aguardando ali mesmo. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Já meio que dei uma ajeitada aqui. Como vocês viram, não dá pra deixar totalmente organizado, porque aqui o espaço é muito pequeno. E aqui eu ponho as minhas panelas, ó. Então, só tenho esse espaço aqui. E aí os pacotes de arroz que é maior, eu coloquei em outra parte do armário. E aí só isso aqui que fica aqui. Então, vocês tão vendo que tá bem apertadinho, né? Mas é o único lugar que temos pra guardar, né? Pelo menos ficou mais ou menos organizado. E aí eu consigo, por cima, saber onde tá o quê aqui na hora que for usar. Gente, então agora eu vou fazer o bolo de cenoura. Pra essa nossa receita vamos usar três cenouras médias, tá? Essas minhas estão um pouco maiores, mais grandinhas. Mas tá bom, são três cenouras médias, tá? Gente, pra essa nossa receita também vamos usar quatro ovos. Vamos separar as claras das gemas, tá? Gente, vamos usar também duas xícaras de açúcar, tá? Eu peguei essas duas xícaras aqui que são iguais. Duas xícaras de açúcar. O ovo eu separei da gema, tá? Ó, deixei separadinho. Tem quatro ovos aqui, gente. A primeira coisa que vamos fazer vai ser bater as claras, tá? Eu separei elas, ó. Eu vou bater aqui até ela ficar aquela nevezinha, tá? Já bati aqui a minha clara. E aí depois que você bater, você resenha, tá? Agora, gente, aqui no liquidificador eu coloquei toda a cenoura e vou colocar as gemas. E aí a gente vai bater, tá bom? Vamos bater mais ou menos por uns cinco minutinhos até misturar tudo. Uma xícara de óleo. Eu tô usando a mesma xícara, tá bom? Agora, gente, que a gente misturou a cenoura, a gema, a gente vai misturar também o óleo. E aí você dá uma misturadinha aqui antes pra gente poder bater toda essa massa, tá? Vamos usar também uma colher de fermento em pó, tá? E aí eu peguei esse fermento aqui que é o Dona Bem, tá? E uma colher normalmente dá uma tampinha dessa que eu já separei, tá bom? Gente, vamos usar também duas xícaras dessa, da mesma que eu tô usando, de farinha de trigo, tá? Bom, gente, depois a gente vai pegar alguma tigela que você tiver aí. Eu peguei essa daqui. Isso aqui é um pouquinho de açúcar que já era daqui, que eu mudei a vasilhinha e já dei aqui, tá? Vamos misturar o quê? O trigo. Coloca o seu trigo. Vamos misturar o fermento. E vamos misturar o açúcar. Depois que misturar tudo, vamos mexer bastante, tá? Depois que a gente colocar tudo na vasilha, você vai misturar bastante, mexer até misturar todos os ingredientes. Depois que misturar bastante todos os ingredientes, a gente vai pegar aquilo que a gente bateu, a nossa massa lá, nossa cenoura, e vamos ir misturando aos poucos, gente, nessa massa, e mexendo. É importante que a gente misture sempre aos poucos, tá? Pra aderir bastante na massa essa nossa cenoura, gente, que bonito que fica a nossa massa. E olha que eu nem misturei tudo ainda, hein? E aí a gente vai misturando e vai mexendo. Sempre mexendo. Depois de misturarmos bastante toda a nossa massa, vamos colocar aquela clara que a gente bateu, tá? E aí mistura mais um pouco. Mexer bem, gente. Agora, com a nossa forma untada, vamos colocar a nossa massa. Já liguei ali o forno a 180 graus, tá aquecendo lá. Então, vamos colocar a nossa massa aqui. Torcer pra esse nosso bolo crescer bastante, gente. Oi, meus amores. Gente, já tá a noite. Eu acabei de chegar da igreja. E aí eu fiquei com um bolo lá no forno. E aí eu fui pra igreja e falei pro meu irmão, né? Falei, olha, fica de olho no bolo pra não queimar. Porque quando eu saí, ainda não tava pronto, gente. E aí, agora eu cheguei, vi que o bolo tava lá em cima da pia. E na verdade eu nem olhei, gente, pra ver como que ficou. Mas agora eu vou aproveitar, vou fazer uma cobertura de chocolate. E vou ver se ficou bom, vou ver se assou direitinho, né? Vou ver se ficou bom. Então bora lá. Gente, como que tá? Eu cheirei pra ver se tava queimado. Não tá com o cheiro de queimado não, mas ficou bem escuro e aqui em cima. Eu vou desenformar agora pra ver como que ficou. Bom, gente, já desenformei. Olha que bonitinho que ficou. Eu meio que dei uma frutucadinha ali. Não parece que queimou não. Só mesmo em cima que ficou essa crostinha mais escura. Mas não tá queimado não, tá? E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meio que brigadeiro, né? Por que meio, gente? Porque não tem creme de leite. E eu sempre fiz com creme de leite, gente. Agora só leite condensado, manteiga e toddy eu nunca fiz. Mas acho que dá certo, né? Então eu vou misturar aqui uma colher de manteiga e três colheres de toddy. Vou usar esse toddy aqui, ó. E aí eu vou mexendo sem mistério. Vou mexendo até engrossar. Bom, gente, já fiz aqui o brigadeiro. Só que eu não deixei endurecer muito, tá, gente? Só fiz mesmo tipo um creme, ó. Coloquei um pouquinho na geladeira pra endurecer um pouco. E eu fiz uns furinhos aqui em cima, assim, ó. Pra ver se entra mais aqui dentro. Vou jogar aqui, peraí. Bom, gente, nosso bolo, então, ficou pronto. Não ficou assim lá, bonito, né? Ficou meio estranho aqui esse creme. Mas acho que deve estar uma delícia, gente. Olha essa cobertura. Deixei bem grossa a calda, ó. E só não enchi porque acabou. Eu fiz pouco. Fiz uma caixinha só de leite condensado. Mas tá com uma cara muito boa. Sujei tudo aqui, a toalha ali. Ai, gente, eu sou um desastre, viu? Só Deus. Então agora eu vou experimentar. Vamos ver se tá bom, né? Bom, vou cortar aqui pra ver se ficou bom. Gente, eu não vou jantar hoje. Vou comer só esse pedaço de bolo. Porque essa semana, gente, eu quero voltar pra academia. Se Deus quiser. Então eu não quero ficar comendo muito essas coisas. Olha que bonito! Gente, olha. Olha o creme descendo ali, ó. Gente, ficou muito bonito, ó. Agora vamos ver se ficou gostoso, né? Bom, então vamos comer pra ver se ficou aprovado, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui de recheio, de chocolate. Porque eu sou bem dessa, sabe? Vou passar aqui em volta. E vamos ver se ficou bom, né, gente? Porque bonito por dentro ficou, né? Por fora ficou meio pretinho, mas... Gente, que delícia! Nossa, ficou muito bom. Gente, é a primeira vez que eu faço bolo de cenoura, tá? Primeira vez. Porque eu nunca fiz massa assim, sabe? Eu sempre fiz massa pronta. E aí minha irmã falou, faz, fica gostoso. Ficou uma delícia. E, gente, simplesmente amei, amei, amei. Ficou muito bom. Ó, por dentro. E ele ficou bem macio. Nossa, eu gostei muito. Super aprovado. A aparência não ficou muito boa, não. Vocês viram, né? Mas... De gosto ficou muito gostoso, gente. Vem, amigas. Bora comer comigo um bolinho de cenoura. Ficou muito bom, gente. Bom, gente. Comi só um pedacinho, como vocês viram. E agora eu vou cobrir assim, ó. Eu guardei esse negocinho aqui pra isso mesmo, pra cobrir. E pôr na geladeira, né? Pra não ficar do lado de fora. E pro brigadeiro também esfriar um pouquinho mais. Tá bom, meus amores. Agora eu vou me trocar. Vou tirar essa maquiagem do rosto. Vou me trocar. Vou escovar os dentes. E vou deitar, né, gente? Porque... Manhã é segunda. Começa tudo novamente. E... Tem que acordar cedo pra trabalhar, né, gente? Porque dinheiro não bate na nossa porta. Não é verdade? Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar a sua curtidinha aqui embaixo. Sem se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vocês vão me ajudar muito se inscrevendo aqui. Deixando a sua curtidinha. Seu comentário também. Se vocês quiserem deixar algum recadinho aqui pra mim. Tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.